Mais uma vez A ilusão tomou conta do meu corpo Outra vez um amor Me enganou como outros Com as mesmas promessas E as mesmas palavras Fez um ninho de sonho Na cama que a gente se deitou E o tolo aqui pensou Que encontrou seu grande amor E tudo que rolou Noite adentro Foi a minha paixão Carente de amor Se entregou Quando a noite passou Veja só que maldade Ela só fez amor Pra me ver na saudade Quando a noite passou Veja só que maldade Ela só fez amor Pra me ver na saudade Mas eu não vou ligar Tristeza nem pensar Uma nova paixão Vai pintar no meu peito E talvez seja o amor Que eu tenha direito Mas se for ilusão A gente dá um jeito Mas eu não vou ligar Mas eu não vou ligar Tristeza nem pensar Uma nova paixão Vai pintar no meu peito E talvez seja o amor Que eu tenha direito Mas se for ilusão A gente dá um jeito Mais uma vez Minha From Amém.